Música Opa mano, estamos aqui, eita, com mais um vídeo pessoal e dessa vez faleceu Estamos aqui com a continuação do nosso mapa de parkour no mundo doce junto com a Malena Oi Popó, oi Malena E galera, lembrando, se você gosta de vídeos assim, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo E, Malena, vamos lá, a continuação, por favor, sem trolar Ah, os amiguinhos, começou Nem, por favor, você tem que entender uma coisa, você não precisa nem trolar Não, 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 galera, se vocês não viram o último vídeo Já até passei, ó, aí Qual é? Aí E a mão coçou pra te dar um tapa, ai Não, 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 ó, ó, ó Ih, faleceu Morri Mano, o pó, mano, o pó tá passando aqui, ó Dando só os spawn points que é permitido Porque, galera, se você não sabe, daqui é o mapa da diversão Eu e a Malena, a gente joga do jeito que a gente imaginar, a gente quer, mano Exatamente, é uma maneira só nossa de jogar Ih, não, 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 Malena, agora eu preciso de você Pera, que eu tô, você me ferrou aqui, cacete Onde tu tá? Não tinha dado isso Tô aqui atrás ainda, na barrinha de chocolate Caraca, Malena, eu já tô aqui no, o que que é isso? No pirulitão Eu passei, eu tinha passado aí, aí você pegou e me bateu, me jogou pra fora, me chamou de lagartixa Então vai, vai, ó, galera, Malena na reta, dá o spawn point, vem É, 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 sem parar, ó Ó, 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 ó Ó essa menina Eu falei, eu falei, galera Não, eu vou passar essa reta por inteiro Ih, deixa eu tirar a chuvinha pra você Aê, pera, spawn point Aí, vem, vem, vem A chuva atrapalhou, bateu uma boca na sua testa É, exatamente, me desorientou, me desorientou Vai, desorientou Desorientou Galera, cada vez que eu olho pra skin da Malena, mano, é a skin mais bonita do Minecraft todo Exatamente Vem, é Não Mano Toda vez, mano Malena, não é competição, Malena Não é competição Ih, popó Esse pulo não dá pra fazer não, mano A gente não tem habilidade, pessoal Ai, ai Será que tem habilidade? Ai, caceta Não, tem não A gente é, a gente é burro Deixa eu ver A gente é burro Ai, mano, é difícil É difícil Caraca Ai, não conseguiu, não, não Sério que eu quase conseguiu? Quase Ai, bateu o pezinho na quina Bateu o pezinho Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que pegar na pontinha Tem que pegar na pontinha, tem que pegar na pontinha Vai, vai, vai Presta atenção Presta atenção Ih, esqueci de pular Ai, consegui Consegui, Malena Conseguiu? Consegui, vem Peraí, peraí, fica aí Dá o small point Já deu o small point Vem, vem, segura na minha mão E vem Vai, vai Ah, não O lombrinho dela bateu no bazuco dele Vai, vem Vem Não Ah, não Não Malena, calma Ó Você tem que fazer com efeito Já viu aquele filme que o cara atira com a arma assim Ele faz um movimento com o braço e a bala faz curva? Eu não consigo pular, velho Eu não consigo pular, eu não consigo Eu tô, tô, tô assim Aqui assim É, é, vai, vai Não consigo pular Não consigo Eu me taco pra baixo direto Eu não tô conseguindo pular Vai, vai, vai Senão eu te dou ajuda, vai Espera aí Vem Foda-se 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 Vou te dar ajuda Você vai pular Pula Vem, ó Tô chateada pra cacete Pula, vem Ai, obrigada Quer ver que ela erra, mano? É Vai, vai É Ai, errei Ai, aparei Não, tava indo mal bem, mano Tava indo mal bem Ai Tchau, tchau Concentração Ai Que brincadeira que é essa? Fui pra trás Fui pra trás Concentração Olha o hit É de menina essa brincadeira, né? Ai Filha da polícia Popó, aqui Tu me atrapalhou, Popó Você tá onde? Tava vergonha na cara Tava vergonha na sua cara Onde tu tá? Tá aqui, ó Ai, ai Ela conseguiu Caiu? Eu caí Eu não acredito Que isso aconteceu Ai, eu não acreditei Galera, você tem que pular confiante, mano Sabe? Tem que pular confiante É Você tem que acreditar no coração dos blocos É, mano Coronado Ai, não Coração das cartas Não, tem que estar com o embalo muito grande Tem que estar com o embalo muito grande Mano Galera, é sério Eu e a Malena O que deve ter de gente, Popó Tipo Puto de raiva Porque a gente tá morrendo nesse parque Foi tão fácil Mas aí que tá a graça, galera Você deu Deve ter uma galera agoniada com a gente Tipo Puta merda Que merda eles Vem Opa, galera Vocês me perdoam Ah, não consegui Cheguei Cheguei, Jesus Cheguei, Malena Chega Venha, venha Malena, é sério Esse daqui é fácil Galera, como eu tava falando Eu e a Malena A gente conheceu O carinha que fala É hora do duelo É É Eu te espero aqui, ou? Eu vou te esperar Cacete, espera 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 É questão de honra É muita questão de honra isso aqui Galera, a Malena foi tão bem no último No vídeo antes desse Aê Aê Uuuuh! Olha onde eu tô! Tô ouvindo móbis. Salvei esse pomponte? Salvei. Ai, Jesus, não! Popó aqui! Aqui é impossível. Aqui, aqui... Não, aqui realmente é impossível. Pera aí, deixa eu ver se é impossível, porque... Laiquinha... Não, aqui é impossível, não tem como! Caraca! Tô escutando mobs. Caraca, véi, não tem como aqui não, ó. Olha isso! Laiquinha, você fez um bagulho hardcore. Isso aqui não tem como não. Não tem... Não dá, não dá. Laiquinha, é sério, não tem como aqui não. Isso aqui não tem como não. Galeriii... Laiquinha, não tem como eu caber ali não. Não cabo, não. A gente tem que fazer isso. Dá licença. Ih! Gente, popó, tá cheio de mob ali. Caraca! Olha, Laiquinha, achei um erro aqui, ó. Sai de Creeper, aí licença. Licencinha. Ai! Ai, Jesus! Quebrou em mim! Foi muito burro! Ai, meu Deus! Estragou o mapa da menina! Ou melhor, liberou a reobertura do parkour. Ai, cacete, carinho. Sério, não dá pra passar dessa parte. Ali não dava, não. Ou dava e a gente não sabia. Não, não dá do próximo também, não. Olha isso! Eu vou ter que fazer uma passagem pra Malena aqui, ó. Malena, vou te ajudar. Pera, pera, pera. Você é meio ruim. Meu filho, eu peguei os blocos no caminho aqui, ó. Pera. Aí, agora vai. Uh! Cagada do cacete! Agora vai. Para! Não! Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu fui quebrar o bloco pra você passar. Ai, ai! Mais um pulo difícilzão. Difícilzão, boa palavra. Não, acho que esse aqui não é muito, não. Tô preparada. Tá preparado? Vai, prepara. Vai, Malena, prepara. Ai, cacete, agulha. Vem aqui, eu vou te dar um soquinho da amizade, vai. Ai, a gente não deu soquinho da amizade. Não, o soquinho acho que aí não vai funcionar, tá muito perto. Você vai parar lá no outro, lá da frente, vai. Pera, vai. Três, dois, um. Aí, viu? Soquinho da amizade, mano. Barra. Deixa eu dar um spawn point. TP. Malena. Ai, Malena! Faleceu. Que que... Ai, Malena, não. Vai. Dá, 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 dá. Vai. Espera, espera. Vai, vai. Só vai. Isso. Ai, não. Quase caí. Vai. Isso aqui ferrou. Ai, não, ferrou, não. Agora vai. Cheguei no boli. Vai. Cheguei no boli. Tô chegando no boli. Ué, coeio. Cheguei no boli. Felipe Malena! Hã? beach again. Malena? Aí, faleceu? Rrrr. Haha. Não, não, não. Uberнюja. doc too e acs. Sergei Malena. Josi Malena... về. Eu te ajudei, Malena, eu te... Malena que não... Malena que não cheatou em momento algum... Que não zoe bloco... Não! Ups? O que que fez isso? Skeleta. Da onde que você tira um arco, Malena? O esqueleto dali de dentro, mano, do sorvetão. Sério? Sério? Cai, ai, não! É sério, onde que tem os... Malena, você tá me matando, Malena. Eu não tô fazendo nada, velho. Tem um esqueleto ali em cima do sorvetão, mano. Ah, mano, não é possível, velho. Ali, você não tá vendo, não, o esqueleto do sorvetão? Tá tudo conspirando contra o popó aqui, mano. Vai, vai, espera, espera, pensa. Ah, eu vi, eu vi, Malena. Sai, sua traíra, eu vi. Olha, galera. Parei, vai, popó, vem, vem, vem. Eu tô aqui tentando terminar. Todo final de vídeo ela pega e fica me matando, mano. Só que dessa vez é mais legal, porque é com arco e flecha. Eu posso brincar de tiro, ó. Não vou, não vou, não vou lascar você agora, não. Não, 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 sai, sai. Oi, ela tá de game mode. Deu game mode aqui em cima, pegou o arco. Calma, calma, pronto. Não, não, Malena, Malena, aí, aí. Luta pelo bolo. Ainda vai acertar no void. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. O canal da Malena tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve no canal da menina do milhão. E é nóis. Malena, quer falar alguma coisa? Quero dizer que irritar o popó aqui é a melhor coisa do mundo. É, galera. Olha lá, eu voltei, galera. Então é isso. Falou. Falou.